São registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de um milhão no mundo, em sua maioria de jovens. Observando estes números alarmantes, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza desde 2014, nacionalmente, o Setembro Amarelo. No dia 10 de setembro, que é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, a Câmara Municipal de Osasco irá realizar a palestra Setembro Amarelo. Vamos falar sobre saúde mental? Com o objetivo de prevenir, conscientizar e reduzir estes números. A vereadora Elza Oliveira ressalta a importância de se discutir esse tema abertamente com a população. Nós estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo, que é o mês de combate ao suicídio. É importante que a gente olhe para dentro, que a gente olhe para as nossas emoções, que a gente olhe para os nossos sentimentos e que a gente discuta o que tem acontecido com centenas e até milhares de pessoas no mundo todo que tem tirado suas próprias vidas. Eu quero te convidar para a gente falar sobre esse assunto aqui na Câmara Municipal, amanhã, a partir das 14 horas, no plenário. Nossas convidadas são a Rosana Terrabuio e a doutora Silvia Rezende. Eu conto com a participação de todos vocês. Até lá. A palestra acontecerá no plenário da Câmara Municipal a partir das 14 horas e será transmitida pela TV Câmara Osasco.